Pensou que eu não viria, não é? Sejam todos bem-vindos, estamos de volta. É o Ronda na TV, onde você fica muito bem informado. Obrigado pelo carinho de vocês. Olha, hoje no Facebook, quem manteve contato lá com a minha edição foi a Rita Silvânia e o marido Roberto Carlos. Obrigado pelo carinho de vocês aí no Pó do Shell. Quem mais? Sebastião Gomes, Elizabeth Inocente, todos querem ficar muito bem informados. Hoje eu falo sobre roubos de veículos em Linhares. Hoje de manhã eu estive na delegacia da cidade, o delegado-chefe conversou comigo. E é uma problemática na cidade essa história de roubos de carros. Daqui a pouco, o que a polícia já tem a respeito dos casos que acontecem, aconteceu ontem mais uma vez. Eu vou trazer já. E também, aquela história da lista dos 10 mais procurados em Linhares. O que pesa contra esses que foram divulgados ontem como sendo os mais procurados de Linhares? Tudo isso passa pelo nosso programa. Então, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. E eu quero registrar que hoje vou receber aqui nos estúdios o deputado estadual Luiz Durão. Quer saber da história da cidade de Linhares? Chama Luiz Durão. Ele vai falar comigo sobre o processo de privatização, possível processo de privatização, do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Quero ter a opinião de um deputado que defende os interesses da cidade de Linhares, entre outros assuntos que nós vamos abordar aqui. Não perca hoje no nosso programa. Antes, roubo de veículos. O delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional falou comigo ontem mais uma ocorrência na cidade. Será que a investigação já mostra quem é que está promovendo esse espetáculo de roubos de carros aqui na cidade? Eu tenho as informações então. Põe no ar. Aconteceu de novo. Mais um roubo de veículos no centro da cidade movimentou a polícia de Linhares, que ligou um sinal de alerta. O carro estava estacionado noite passada, quando foi levado por desconhecidos. Moradores, diante do crescente número de furtos ou roubos, estão indignados, esperando respostas da polícia. Quem foi vítima relata como aconteceu e sob protestos. Quando nós chegamos, tinha um carro preto na frente de casa. Por isso nós botamos o nosso lá, do outro lado da rua. Ele ficou de olho, esperando o carro preto sair, para poder botar o nosso aqui. De repente, ele olhou e falou assim, a vaga está liberada. É, mas eu acho que alguém saiu para dar uma voltinha com o seu carro. Ele chegou até a brincar. Brincou. Ele chegou a botar o... dar uma procurada aqui em volta, para ver se o carro estava por lá. Demoramos um pouquinho, né, até a ficha cair. E quando, uns cinco minutinhos, ligou para a polícia, mas até agora nada. Eu fui fazer o curso e quando eu saí, por volta das 22 horas, quando eu curvi a esquina, já verifiquei que o meu veículo já não estava mais aqui no local. Crimes que estão sendo combatidos com rigor nas investigações. É o que diz o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional da Cidade. Walter Emelino Barcelos afirmou que já tem o perfil traçado dos autores dos crimes registrados nos últimos meses. Bom, referente a veículo, nós temos a identificação de alguns autores que estão praticando devido a modos operantes. E da prática de um dos furtos, né, do que foi o furto foi o roubo, que foram os de arma, nós já identificamos o autor pelas filmagens e também pelos modos operantes. Nós já estamos fazendo os procedimentos cabíveis da pedido de prisão. As investigações já os identificamos, né, e estamos fazendo o pedido de prisão. Estamos fazendo o trabalho em conjunto também com outro município que está sofrendo a mesma demanda, que é o furto de veículo. Pela característica dos veículos, pelo modos operantes, já identificamos os autores. Fazem parte da mesma família, então, tanto esse município quanto nós já estamos pedindo a prisão deles. O delegado disse que, de acordo com os casos, quem tem Fiat Uno, principalmente, deve redobrar as atenções, porque este é um dos veículos preferidos dos ladrões. Tivemos uma demanda grande de veículos Fiat Uno, que são veículos frágeis em questão de segurança, mas fáceis de ser abertos. Então, eles têm um público que atende, que é o público do interior, seja da Bahia, seja Minas, seja até o próprio interior do Espírito Santo, para levar esses veículos. Doutor Walter disse que, diante desse cenário de crimes, o mais importante é também a população aumentar a sua própria segurança, enquanto a polícia faz a sua parte, que é prender os envolvidos. Pois é, isso é complicado, não é? Nós já tivemos aqui outras épocas que isso acontecia e muito. Agora a polícia já tem os nomes e ela vai atrás deles. Até agora não tem prisão de ninguém, não. Vamos faturar. Daqui a pouco de volta eu quero falar sobre os 10 mais procurados em Linhares. Uma lista com 10 nomes e que essas pessoas dessa lista estariam cometendo vários crimes. Homicídio, tráfico de drogas, furto e roubo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E uma entrevista exclusiva. Luiz Durão fala sobre a possível privatização do SAAI. Será que vamos privatizar o SAAI aqui da cidade de Linhares? Vale você também registrar lá no nosso WhatsApp 99850 a sua opinião. Eu vou ler todas as opiniões no Ronda da Cidade, que acontece na Rádio Cultura AM. Pode mandar para mim que eu vou ler tudo lá. Daqui a pouco de volta. Segura aí. Vamos nessa. De volta então, trazendo informações da lista dos 10 mais procurados em Linhares. A polícia divulgou uma lista com 10 pessoas, 9 homens e 1 mulher, que estariam cometendo vários crimes em Linhares. Homicídio, tráfico de drogas. Mas o que é que fez a polícia embasar inquérito e, inclusive, pedir a prisão dessas pessoas? O delegado André Jareta conversou comigo sobre este caso hoje de manhã. Veja. A polícia quer saber onde estão Nenzão, Negão, Alagoano, Leandrinho, Dudu, Teobaldo e dois homens com o mesmo codinome, Gordinho. Os apelidos são daqueles que hoje são conhecidos como os mais procurados em Linhares pelas práticas de diversos crimes. Otávio de Souza Matos e Ângela Maria Barbosa Coura, única mulher envolvida no grupo, completam a lista dos 10. Este não é um ranking, de acordo com o delegado André Jareta. Todos são acusados e considerados de alta periculosidade. Sobre as informações que pesam contra eles, André Jareta explicou como a polícia chegou aos 10 citados. Nós fizemos uma reunião entre a polícia e a polícia militar, estudamos alguns indivíduos que tinham um histórico bastante violento, com várias passagens por diversos crimes. Então, desses indivíduos, nós fizemos uma lista de 10, que nós temos o objetivo de tirá-los de circulação, tendo em vista o envolvimento no crime, a influência no mundo do crime, o poder de violência desses indivíduos. Então, é assim que nós elaboramos a lista, em conjunto e após um estudo de todo o histórico de cada um deles. O delegado disse que a população pode ajudar, dando informações de onde eles estão. Tem chegado algumas informações, frequentemente a população tem nos ajudado, agora com relação a esses 10 ainda não chegou nenhuma informação. Esperamos com certeza de que em breve a população possa nos ajudar na localização e prisão deles. Sobre os crimes que pesam contra os 10, o delegado simplificou em três dos principais. Entre eles, está o tráfico de drogas. Em geral, todos eles são envolvidos com tráfico de drogas, homicídios, roubos, e são realmente pessoas que oferecem um risco à paz social. A prisão deles pode então esclarecer muita coisa no mundo do crime? Com certeza. Todos eles têm mandado de prisão em aberto, e a prisão deles é essencial para que vários crimes que estão insolúveis possam ser esclarecidos. Até agora ninguém foi preso. Porém, como existem mandados de prisão expedidos, as buscas aos supostos criminosos já começaram. Gosto desse delegado André Jareta. O serviço dele é excelente. Muito bom. Parabéns. Olha quem está me visitando. Sua excelência, o deputado estadual Luiz Durão vai falar comigo sobre diversos assuntos fundamentais, importantes para a cidade. Luiz, é sempre bom tê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. O povo linharense quer te ouvir. Seguramente quer te ouvir. Grande abraço. Bom dia, José. Bom dia para todos os telespectadores. E aqui estamos, né, para responder as perguntas e informar o nosso povo. Isso é muito bom. Eu gosto do Luiz que ele não corre de resposta, não. Coloca lá a imagem da reunião de ontem da Câmara de Vereadores, juntamente com outros segmentos da sociedade, onde começaram a discutir essa suposta possível privatização do SAI. E aí não faltaram manifestantes, é claro. A Câmara Municipal quer ouvir os moradores. Por isso, né, o caso ainda está na Comissão de Constituição e Justiça. Com base nessas imagens, Luiz, a pergunta é, senhor deputado, o senhor acha que seria prudente hoje privatizar o SAI? Qual é a sua opinião sobre privatização do SAI? Olha, eu acho que o momento não é esse. É final de mandato. E teria que deixar para o outro prefeito, ver se realmente vai precisar privatizar. Porque é um município que não falta água. Enquanto outros estão buscando água em outros municípios, para a sua população, nós aqui não temos falta de água. Então, é muito duvidoso, no final de mandato, partir para uma privatização. Essa responsabilidade está na mão dos vereadores. Então, os vereadores deveriam votar, se for preciso, mas no próximo mandato de quem assumir. Porque ele que realmente vai ficar mais quatro anos à frente disso. Nós estamos no final de mandato. Então, acredito que não seria viável fazer uma votação agora, quando está terminando o mandato. Um dado importante, então, deputado, o negócio é o seguinte, o SAI, por ano, ele arrecada cerca de 25 milhões. Eu acho que essa é a conta. Mas 10 milhões seriam consumidos aí com funcionários, folha de pagamento. Acho que a conta é essa. Se eu errei, errei por pouco. Mas, arrecada-se bastante. Então, mesmo assim, o senhor mantém a sua posição, que mesmo com os investimentos que ele precisa fazer, não seria prudente nesse momento. O que o senhor está colocando é isso. Lógico. É final de mandato, gente. O que ele está pensando para o futuro? Se ficou os quatro anos e não fez, então deixe para o outro analisar se realmente é viável. Nós só sabemos que vai pesar no bolso do menor, daquele que precisa ter uma água mais barata. A privatização é isso. Aumenta um pouco o custo para quem vai consumir a água. Significa isso? Positivo. Então, se querem privatizar e vão aumentar as tarifas para fazer o investimento, por que não aumentar as tarifas e o próprio SAI fazer esse investimento? Então, acho que todos esses anos, construir o que foi construído, trocaram as bombas agora, botaram tudo moderna para agora privatizar, eu acho que esse investimento, da forma que os outros vão fazer, o próprio SAI poderia fazer. Perfeito. Agora, para a gente fechar, nós estamos vendo aí o SAI, algumas partes que funcionam exatamente para garantir o abastecimento, eu pedi para separar essas imagens, está aí, o SAI que pode ser privatizado. Na ideia e na opinião do deputado estadual Luiz Durão, esse não seria o melhor momento. Então, para fechar essa parte, deputado, a reunião de ontem foi com vereadores e segmentos da sociedade. Esse é o caminho, um assunto tão delicado desse, a população tem que ter voz ativa, não é? O senhor concorda também? Positivo. Eu acho que quem paga não é meia dúzia, quem paga é a população. Então, a população teria que receber maior esclarecimento para essa privatização, sabendo que as taxas de água vão aumentar e muito para fazer os investimentos que estão querendo fazer. Mas isso o SAI pode fazer, se tem que aumentar, aumente a taxa de água e vai ter possibilidade de atender a população melhor. Mas no final de um mandato, simplesmente votar aí uma privatização, eu acho que é muito prematuro eles tomarem essa decisão. Eu acho que essa decisão tem que passar para o próximo prefeito, fazer análise, se eles tiverem condições, o SAI, de realizar todas essas obras, então deixa para o SAI fazer, porque vem funcionando tão bem até hoje, né? Então, para que privatizar? Muito bem. Gente, eu tenho outros assuntos para tratar com o deputado Luiz Durama. Pode voltar aqui para mim. Eu tenho outros assuntos, não perca, próximo bloco você vai saber quais são. Gente, o assunto que nós estamos abordando aqui rendeu, deputado, rendeu, hein? E rendeu muito. Eu quero ler para vocês o seguinte, o assunto de privatização do SAI foi para a esfera judicial. E há uma decisão que foi tomada, eu quero ler aqui no meu potente Smart, que diz o seguinte, a 4ª Promotoria de Justiça encaminhou à Câmara Municipal notificação recomendatória, recomendando a suspensão imediata da tramitação sobre privatização do SAI. O presidente da Câmara terá 5 dias para o atendimento a esta recomendação. Eu quero ler esta recomendação. Recomenda-se ao presidente da Câmara Municipal de Linhares, segue, que suspenda imediatamente a tramitação do processo legislativo, número 1418, barra 2016, sobre a delegação da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, privatização do SAI. Eu quero fechar aqui, nós vamos nos alongar um pouco com o Ronda. Pior para a concorrência, mas não dá nada não. Deputado, então o senhor não falou besteira. O senhor foi em cima da pinta, né? Eu acho que a melhor forma a procuradoria decidiu. Porque não se faz uma privatização a toque de caixa, ainda mais no final de mandato. É uma coisa que tem que ser muito discutido, porque o SAI há muitos anos, desde o início que nós começamos com o tratamento de água, que ela está servindo da melhor qualidade à nossa população. E não é agora num apagar das luzes que a gente vai fazer uma privatização a toque de caixa. Eu acho que foi a melhor decisão que foi tomada, foi essa aí. Muito bem, nós não temos ainda a confirmação de que o presidente da casa já recebeu essa notificação, a Câmara foi notificada e ele tem cinco dias para este atendimento. Ah, já foi, né? Já foi. Essa é a resposta, então. Ele tem cinco dias para atender. Eu entendi. Então, é isso, pelo menos por enquanto, nesse assunto muito importante. Agora, eu tenho um outro assunto para tratar com o deputado, que diz o seguinte. O senhor é do PDT, né? Um partido que tem tido uma participação importante nos principais, hoje, assuntos da sociedade brasileira. Aqui no Estado, o que eu quero saber é, o PDT lança candidato ao governo do Estado? Eu já estou pulando esse processo desse ano, das eleições, indo para o outro. O partido do senhor pensa nisso? Já foi ventilado em reuniões da executiva estadual e a pretensão é essa, lançar um candidato ao governo. Hoje, qual seria o nome? Hoje seria o pré-candidato, o deputado Sérgio Vidigal. Sérgio Vidigal, muito bem. Que representa um colégio eleitoral bem grande, né? É, e é uma pessoa, bom caráter, amigo, sério. Isso aí seria muito bom também para o nosso Estado. Perfeito. Então, outro assunto, é tudo em tópico, é bem rápido. Polo Industrial de Linhares, o senhor tem uma opinião sobre a chegada desse polo. E, seguramente, ela é da opinião também de que mostra, visualiza desenvolvimento. O senhor tem esse embasamento hoje? Olha, qualquer investimento que vier para o nosso município é muito importante para a arrecadação da prefeitura, para poder fazer melhores investimentos no nosso município, mas mais ainda para os empregos que serão oferecidos para a nossa população, que hoje passa uma situação muito difícil, dado o número dos desempregados. Então, agora nós vamos ter, por exemplo, a Manabi, a Passaí, não com aquele projeto de transporte de minério, mas sim de mercadorias, de transporte de cereais, pedras ornamentais e muito outro. E, melhor ainda, a intenção desse grupo é fazer um polo ao redor do porto, que até os seus produtos seriam exportados através do porto ali. Então, isso aí vai trazer milhares de empregos para a nossa população. E nós estamos lutando muito. Já tivemos reunião com a Patrícia Coelho e o governador, o governador está muito interessado que saia esse porto daí. E aí, sim, é mais um investimento para o nosso município e mais emprego para o nosso povo. E eu fico super satisfeito em poder lutar e proporcionar ao nosso povo. Então, agora, eu quero abordar o último tópico. Estão falando muito a respeito do senhor nas redes sociais, o povo elogiando, né? Poxa, eu gostei, né? O deputado Luiz Durão. A última pergunta fala sobre a LASA, exatamente. O senhor esteve lá na LASA e tem sido um defensor daquele progresso ali. E agora chegou mais um para beneficiar ainda mais a comunidade, não é? O senhor está muito feliz com aquilo lá, né? Eu vi isso aí no Facebook, nas redes sociais. Olha, é muito importante ter no nosso município empresários de visão. A LASA vinha proporcionando um mal-estar à nossa população pela cinza das queimas da cana que atingia todas as casas, piscinas e sempre era um mal-estar para a nossa população. Mas pela visão desse grupo, o que que eles fizeram? Eles montaram desse bagaço, dessa palha da cana, eles não queimam mais. Hoje a LASA não queima mais um pé de cana. Toda ela é cortada sem queimar. E todo esse bagaço, essa palha, ela vai para a caldeira que vai tocar as turbinas e transformar em energia. Energia essa que vai ser usada pela própria LASA e o restante dela vai ser vendida para excels. Quer dizer, trazendo mais progresso para o nosso município, porque onde tem energia é onde que procura os empresários para botar as suas empresas. Então, ela está colaborando, primeiro com o meio ambiente, que já não vai mais atingir o meio ambiente. Segundo com a população que sofria, vai deixar de sofrer com essa cinza. E vai proporcionar o desenvolvimento da nossa cidade. E eu fiquei muito alegre, muito satisfeito com isso. Estamos livres daquela foligem. Isso é muito bom, isso é importante. Gosto muito de falar com o Luiz Durão. Muito obrigado por ter vindo ao Ronda, ter se disposto a falar de tantos assuntos fundamentais e importantes. Obrigado. Obrigado, Zé, obrigado a toda a população que sempre está nos prestigiando e dando essa oportunidade para que a gente possa continuar lutando pelo nosso município e para o nosso povo. Meu muito obrigado. Valeu. Leve o nosso abraço à Assembleia Legislativa. Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira eu volto. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.